Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor, eu sou o PM, seja muito bem-vindo e bora lá trazer três assuntinhos rápidos no segundo vídeo do dia. Primeira renovação para 2023, goleiro revela avanço e mais, Fortaleza terá grande novidade contra o Atlético Mineiro na segunda. Para você saber tudo isso e muito mais, já sabe, papoca o dedo no like, o like é muito importante para fortalecer o nosso trabalho, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com gente! Bom, moçada, bem frente da vinheta, vamos lá trazer alguns assuntinhos rápidos aí no nosso segundo vídeo do dia. Estou tendo uma crise de riso, por que será? Mas vamos dar continuidade aqui ao nosso vídeo. Vamos lá, vamos falar sobre renovação de contrato de jogador do Fortaleza para a próxima temporada. Vamos falar sobre essas novidades aí, grandes novidades que o Fortaleza terá para o jogo contra o Atlético Mineiro. Vamos começar por esse assunto de renovação para 2023, porque ontem teve entrevista coletiva com o goleiro Fernando Miguel. E meus amiguinhos, olha só o que o Fernando Miguel falou. É o seguinte, Fernando Miguel sinaliza desejo de permanência no Fortaleza. Além da vontade do goleiro, o presidente do tricolor Marcelo Paes já havia dito que gostaria de renovar contrato com o Fernando Miguel para 2023. Calma, vamos lá entender isso aqui com calma, certo? O goleiro Fernando Miguel deve renovar com o Fortaleza para a temporada de 2023. Em coletiva, concedida na manhã desta sexta-feira, também conhecido como ontem, o camisa 16 revelou que já sinalizou para a diretoria que quer permanecer no clube. O presidente do tricolor Marcelo Paes também já havia afirmado que queria continuar com o arqueiro. O arqueiro que me lembra a série Arqueiro Verde. Mas continuando aqui, abre aspas aí para o Fernando Miguel. Estou super satisfeito, convicto e confiante. Fiz a escolha certa e intervino para o Fortaleza. Ajudou no meu desenvolvimento, assim como acredito que dei a minha parcela de contribuição para o campeonato brasileiro. Já foram feitas sinalizações, tanto da minha parte quanto da diretoria. Isso aí é um ponto alto, o que confirma que há uma negociação em andamento e avançada, pelo menos um pouco. Então agora são etapas que precisam evoluir, avançar, mas que com maturidade e no tempo certo, as coisas vão ser resolvidas para os dois lados. Disse Fernando Miguel. O goleiro havia sido questionado sobre renovação de contrato em agosto, mas na época disse que esperaria o fim da temporada para resolver a situação. Dois meses depois, ele se mostra decidido em permanecer no PC. Titulado Fortaleza, Fernando Miguel superou uma desconfiança inicial do torcedor e contribuiu diretamente para a reação do Leão no retorno da Série A. O goleiro revelou que tem sentido o carinho do torcedor e elogiou os tricolores. Abre aspas. O torcedor do Fortaleza é muito carinhoso. Assim como cobra, sabe reconhecer a lealdade, o esforço, a dedicação e a entrega que os atletas têm. Acredito que, para se criar vínculos com a torcida, com o clube e com a cidade, é preciso superar algumas etapas, é preciso entregar para o torcedor e demonstrar dentro de campo, não com palavras, mas com ações. Hashtag chupa Renato Kaiser. Mas está aí declarações fortíssimas do Fernando Miguel, que, olha, merece sim uma renovação para a temporada que vem. Esperemos que a diretoria avance rapidamente com o nosso arqueiro tricolor para que ele renove o contrato para mais uma temporada, quem sabe. Já está perto de encerrar sua carreira, mas tem sido um atleta importante nessa retomada do Fortaleza e, com certeza, é um dos novos líderes desse elenco. Já tínhamos Boeck, Tinga, alguns outros jogadores, mas Fernando Miguel, com certeza, é um dos novos líderes desse elenco e eu acho que a gente precisa, sim, da experiência dele para a próxima temporada. Não sabemos se Marcelo Boeck vai ficar, mas tudo indica que deve encerrar o seu ciclo e aí só teremos o goleiro Luan Poli e o Kennedy. Será que o Fortaleza ainda irá no mercado contratar mais um goleiro? Vem mais uma competição internacional por aí, então o nosso elenco precisa estar e ser mais robusto do que o da atual temporada. Mas eu quero a tua opinião. Você concorda com a renovação do Fernando Miguel para a temporada que vem? Se sim, claro, para ser titular ou para compor elenco sendo uma eventual reserva? Acha que o Fortaleza deve no mercado buscar mais um goleiro que seja titular para a próxima temporada? Ou basta o Fernando Miguel, o Luan Poli e o Kennedy? Deixa a tua opinião aqui nos comentários que o teu feedback é muito importante para a gente. Agora vamos falar de uma novidade massa que o Fortaleza vai fazer por em prática no jogo contra o Atlético Mineiro. É o seguinte, rapaziada, o Fortaleza irá estrear o terceiro uniforme na partida contra o Atlético Mineiro. Psi, nova camisa do Tricolor, foi lançada no dia de aniversário do clube e será usada pela primeira vez no duelo contra o Galo na próxima segunda-feira. Lançado na última terça-feira, data de aniversário do clube, o novo terceiro uniforme no Fortaleza vai ser utilizado pela equipe no jogo contra o Atlético Mineiro na próxima segunda-feira, às 8 da noite, na Arena Castelão, pela 33ª rodada do Brasileirão. A camisa de cor vermelha é uma homenagem aos 60 anos do estádio. Alcide Santos, sede do Tricolor e foi denominado de Psi. O escudo é uma das versões antigas com as iniciais de Fortaleza Sporting Clube. Há também um modelo para goleiros na cor verde. Com a marca própria de material esportivo Leão 1918, o Fortaleza passou a investir em diferentes modelos de camisas ao longo de uma temporada. Na atual Série A, por exemplo, a equipe já usou uniformes alternativos na derrota por 3x2 para o Havaí na ressacada e no triunfo por 3x0 sobre o Internacional no Castelão. O novo traje, inclusive, está à venda nas lojas oficiais do clube e na loja virtual por R$ 2,69,90 no modelo masculino e R$ 2,59,90 na versão feminina. O Tricolor também chegou a lançar uma promoção para os primeiros 500 forcedores que fizessem a adesão a três categorias do programa de sócios, ganhando, assim, a camisa do clube. Como brinde, né? O duelo contra a equipe mineira é um confronto direto para os comandados de Juan Pablo Voivoda que ocupam a nona posição do Brasileirão e tentam entrar no G8, dono que pode render a classificação à fase prévia da Copa Libertadores da temporada que vem. O Atlético Mineiro é o sétimo colocado com 47 pontos. Se o Fortaleza vencer, ultrapassa o Galo pelo número de vitórias. Então, força máxima aí... Força máxima não vai ter porque tem alguns desfalques, né? Mas cabeça focada para esse jogo importante contra o Atlético Mineiro. Inclusive, rapaziada, vale lembrar que para esse jogo de segunda-feira, mais de 35 mil torcedores estão confirmados. A expectativa da diretoria é que o público diante do Galo supere os 40 mil pagantes. Caso alcance o número, o clube baterá a meta do milhão de torcedores. Os torcedores. Tá aí, temos que lotar, temos que bater no mínimo 40 mil, né? Se tiver com 40 mil, aí já vai bater aí os 1 milhão na temporada. A última parcial foi divulgada ontem. 35.211 torcedores já garantiram presença antecipada para o duelo contra o Atlético Mineiro. Deste número total, 20.886 são sócios torcedores que realizaram check-in e 8.492 compraram aí os tickets, né? Os ingressos e os bilhetes podem ser adquiridos a partir de 15 reais. Beleza, senhores? Então é isso. Bom, moçada, é isso. Um videozinho rápido. O segundo do dia, hein? Se você curtiu, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha e, claro, deixa também aqui nos comentários que o teu feedback é muito importante. Agora, vai lá no primeiro vídeo. Se não estiver assistindo ainda, assiste, deixa o like, comenta. E é nóis, valeu, falou e tamo junto! Tchau, tchau!